Olha só, vai até amanhã no Senac de Rio Preto, uma feira de troca de livros. O evento é aberto a toda a população que pode ir até o local e fazer a troca de um exemplar que já tenha lido por um outro de interesse. Tudo para incentivar o hábito de leitura do brasileiro. A feira já está em sua nona edição. Durante cinco dias, a população das 60 cidades que são atendidas pelo Senac vai poder participar de uma feira de trocas de livro, que tem como objetivo incentivar a leitura e promover um intercâmbio de ideias. Porque todo profissional que consegue ter o hábito da leitura, ele vai ser um profissional que escreve melhor, que consegue fazer melhores relatórios e isso vai dar para ele, além de um aprendizado, uma cultura maior, também uma melhor possibilidade de estar atuando no mercado de trabalho. Durante o evento, poderão ser trocados livros de temas livres e gibis, respectivamente. E além dos títulos, os visitantes também vão encontrar outros tipos de atividades artísticas e culturais. E nós teremos, além da troca de livro, que basta que você traga já um título que você leu e possa aqui trocar por uma variedade de títulos que você pode ter acesso. Nós temos apresentações teatrais, musicais, oficinas de grafite, ou seja, está acontecendo aqui ao longo do dia, até sábado, na hora do almoço, uma série de atividades culturais para o público em geral. Uma iniciativa muito bacana. O Senac de Rio Preto fica na rua Jorge Tiberiçá, número 3518, no bairro Santa Cruz, bem ao lado da prefeitura. A feira vai até este sábado, ao meio-dia. Em Aracatuba, a feira com a troca de livros acontece do dia 3 ao dia 7 de novembro. Já em Presidente Prudente, começa na segunda-feira e vai até às 9 horas da noite. Começou na segunda-feira e vai até às 9 horas da noite de hoje, melhor dizendo. Então, toda a região com essa feira de troca de livros vale bastante a pena. Então, vamos lá.